E aqui o conhecimento não para, a gente está recebendo mais um convidado, porque o nosso prazer é esse, nesses dias aqui de Hack Play, a gente não para de bombardear vocês com conteúdo, com conhecimento de qualidade, afinal, esse é o propósito do Hack Play 2022. E agora a gente recebe aqui no nosso podcast Maria Eduarda, que é gerente de marketing da Pitu, Maria Eduarda, seja muito bem-vinda e a primeira coisa super legal, você está aqui experienciando o Hack Play, então seja muito bem-vinda duas vezes no nosso podcast e no nosso festival, no nosso carnaval do conhecimento que é o Hack Play. Obrigada Lu, olá a todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês, no podcast, como você falou, no Hack Play, meu primeiro ano, eu não conhecia, ainda não tinha vindo, e passei o dia aqui hoje, participei de palestra pela manhã, à tarde, almocei por aqui pelo Porto Digital, fiz reuniões de trabalho por aqui também, ou seja, estou tendo a oportunidade de viver de fato a experiência do Hack Play, né, nessa sexta, e estou impressionada, muito impressionada com a estrutura, com a quantidade de gente envolvida, com o que vocês conseguem realizar aqui, realmente é incrível, muito legal. E olha só, a Duda, ela está aqui participando, mergulhando de cabeça no conteúdo, como ela falou, conseguiu fazer reunião, conseguiu conhecer um pouquinho do Recife Antigo, Porto Digital, participar das palestras, e é um recado que a gente deixa para você. Olha só, do estudante ao profissional, professor, qualquer pessoa consegue mergulhar de cabeça no conhecimento, no conteúdo do Hack Play. Eduarda, conta para a gente também, agora, estando aqui no Hack Play, um pouquinho da tua experiência do marketing aqui, como foi que você foi conduzida a viver essa experiência, porque, afinal, para quem, eu acho que não tem uma pessoa que diga assim, eu não conheço a marca Pitu, então, é muito importante também a tua presença aqui, reconhecendo a potência do nosso festival do Hack Play. É como você falou, só de participar a gente aprende muito, porque, de fato, a forma como o evento é conduzido é toda muito profissional, muito organizada, muito dinâmica, é uma equipe que você vê que está o tempo inteiro ali moendo, né? Então, a gente aprende muito só de ver, de fato, e, bom, para Pitu tem tudo a ver, né? A gente está em Recife, às vezes a gente viaja para longe, vai para um lugar, para outra cidade, para outro estado, algumas pessoas, até para outros países, para participar de eventos como esse, e a gente tem isso aqui, né? Dentro de casa. Pulsante. Pulsante, exatamente. É uma coisa muito nossa, que a gente tem que ter muito orgulho, de fato, assim, é o meu primeiro ano, mas pretendo continuar vindo, porque, de fato, dá muito orgulho de ver o que está acontecendo, né? Quanta gente boa veio para Recife, como isso movimenta a nossa cidade. E, assim, tem toda a parte das palestras, do conteúdo que você falou, mas o link com a Pitu também vai além, né? Além de ser Pernambuco fazendo tudo isso acontecer, que, enfim, nós somos a marca pernambucana, e só isso já teria todo o link, ainda tem a questão da música, do entretenimento, dos shows que acontecem à noite, e que, certamente, muita gente curte tomando a pituzinha do happy hour que rola por aqui, pelo Recife Antigo. Então, tem muito a ver com o nosso propósito, né? De levar momentos de descontração e de alegria para a vida das pessoas. E aí, rodando, né? Participando, primeira vez, claro, no Rec and Play, mas aí, de todos os polos que você já conseguiu visitar, até a gastronomia aqui, do nosso polo, aqui do Recife Antigo, você disse que já experimentou esses dias. O que mais te chamou a atenção? O que mais te prendeu e que ficou encucada? Eu já quero consumir mais, quero voltar mais vezes aqui no Rec and Play. De fato, o que me impressionou é a quantidade de coisa que acontece ao mesmo tempo. Você sair andando pelo Recife Antigo, até me perdi um pouco por aqui, hoje está em tal rua, está em tal lugar, para encontrar com as pessoas, como eu estava comentando agora há pouco, não tem como você participar de tudo, você vai perder algumas coisas, porque tem muita coisa que acontece paralelamente, mas essa capacidade de fazer, de trazer tanta gente interessante ao mesmo tempo, concentrado, apesar de estar espalhado pelo Recife Antigo, está todo mundo concentrado no seu lugar. Então, você anda na rua, vê uma apresentação de dança, tem uma galera dançando, tem um espaço instagramável onde tem uns jovens tirando foto, tem uma palestra sobre metaverso no canto, outra sobre educação no outro, e a gente vai explorando a cidade. Então, isso me impressionou muito, sabe? Como tudo acontece ao mesmo tempo agora e funciona de maneira, assim, perfeita. Então, eu acho que como ainda temos um dia, amanhã ainda tem Rec and Play, quem puder vir, vale muito a pena entrar, se inscrever, é gratuito. Então, assim, a gente tem que aproveitar, tem que prestigiar e valorizar o que é nosso. Isso está acontecendo aqui em Recife, na nossa casa, a gente tem que participar. Valorizar toda essa realidade, não só do conteúdo ser gratuito, mas também do Rec and Play conseguir reunir junto com o Porto Digital, essa riqueza, essa presença, essas presenças tão marcantes e tão ricas em conteúdo, porque é como a gente fala, aqui no Rec and Play é horizontal. A gente não vê, ah, professor, palestrante, estudante, não, está todo mundo, você, gerente de marketing da Pitu, está aqui aprendendo junto com a galera, participando junto de palestras com estudantes que estão aí no ensino médio, finalzinho do ensino fundamental, absorvendo conteúdo, para também levar eles para uma futura perspectiva de trabalho, você para o seu cotidiano, para a sua rotina. Exatamente, aprende todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado. E isso, a gente vai agradecendo a tua presença aqui no evento, no nosso podcast, Duda. E agradecer também a você que está acompanhando o nosso conteúdo no Rec and Play. A gente se despede nessa participação, nesse bate-papo, deixando o recado, um convite da Duda para você que está aí participar também junto com a gente. Fala com o pessoal. Isso aí, gente. Venham que vale a pena. Ainda dá tempo, ainda tem coisa que vai acontecer aqui hoje à noite, né? Tem shows, enfim. Muita coisa, a programação entra pela noite. O pessoal acha que encerra cedo, mas não encerra não. Você passa o dia consumindo conteúdo e à noite você vai relaxar com a nossa cultura, com a nossa Pitu. Exato. E também com muita diversão. E amanhã tem o sábado inteiro, né? Isso, muita coisa para curtir. Exato. Então é isso. A gente encerra o nosso bate-papo. Tem muito mais conteúdo, muito mais coisa arretada do Rec and Play 2022 para você conhecer. Até mais. Até mais. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.